Diferente, momentos antes da transmissão, vários conjuntos louvaram a Deus e aproximaram as pessoas do céu. Ninguém ficou de fora. Roseli e Erdmann Schaume estavam entre as mais de 300 pessoas que lotaram a igreja. Eles trouxeram um grupo de 30 pessoas, todos acompanhando o programa Futuro com Esperança. Nós achamos que vai ser um marco decisivo na vida de todos nós e dos amigos que estão estudando a palavra de Deus. Enquanto o casal Schaume está levando pessoas que eles estão aprendendo a amar para o Projeto Futuro com Esperança, a Tânia está levando pessoas que ela ama há muito tempo para o caminho da esperança. Eu trouxe minha mãe, minha avó, meu avô, minha sobrinha, um casal de amigos com três crianças e a minha esperança é que um dia a gente possa viver juntos lá no céu. A família da Tânia está entrando em contato com a esperança pela primeira vez, mas já é visível a atuação do Espírito Santo no coração deles. Tem minha filha que é da igreja aqui, né? Por ela eu estou aqui. E os poderes de Deus, estou aqui com muito prazer. Além da família da Tânia, 550 pessoas assistiram a programação aqui, na Igreja Central de Cuiabá, participando ativamente do evento. Por tudo o que aconteceu hoje, a programação já teria valido a pena. Mas as emoções estão apenas começando. Vai ser uma semana de muitas emoções. E amanhã a nossa equipe vai estar lá no sul do Brasil, na cidade de Curitiba. Fique atento que eles podem chegar aí na sua igreja. E se você quiser interagir com a gente, é muito fácil. Basta entrar no nosso site, futurosperança.org, e deixar ali o seu recadinho. Pastor Odailson, eu tenho muitos recadinhos que foram recolhidos de ontem pra hoje. Mais de 9 mil pessoas, pastor, entraram no nosso site. Bettina, é muita gente, eu imagino. Mas pelo menos algumas informações e algumas curiosidades. Passe pra nós, por favor. Olha só, pastor. Lá na Flórida, em Orlando, a Bernadette está acompanhando a programação do Futuro com Esperança. Aqui no Brasil, em Goiás, na cidade de Ideias. Estão acompanhando a nossa programação. E em Itamaraty, a 800 quilômetros de Manaus, também tem gente assistindo o Futuro com Esperança. E no Distrito Baiano, de Varda do Poço, o pessoal está ligado na nossa programação. E fora do Brasil, também tem gente acessando o nosso site. Olha só, pastor. Lá do Japão, da Inglaterra, do Chile, da Argentina, da Indonésia, da República Dominicana e de várias partes do Brasil. Só lembrando, pastor Dailson, que até o próximo sábado, muitas surpresas estão sendo reservadas para quem acompanhar a nossa programação. É com o senhor. Obrigado, Betina. Ao a gente ouvir tantas pessoas, tanta gente acompanhando a TV Novo Tempo e encurtando espaços, dá ou não dá vontade de dizer amém? Amém. Povo de Brasília, e a você que nos ouve ou nos assiste em qualquer um dos auditórios ou pela TV Novo Tempo, Deus tem planos para esse projeto e você já tem um encontro marcado todas as noites com o projeto Futuro com Esperança. Lembrando aos telespectadores da TV Novo Tempo que nós estamos excepcionalmente retransmitindo toda a programação da noite anterior às 7 horas da manhã. Nós mudamos a programação para que às 7 horas da manhã o povo que assiste na África, quatro horas à frente, na Angola, Moçambique, São Tomé e Príncipe e outros lugares que fala portuguesa, também vão poder acompanhar a reprise da programação do Pastor Mark Finney. Não perca todas as noites, às 21 horas, no canal aberto TV Novo Tempo e no dia seguinte às 7 horas da manhã, também pela TV Novo Tempo. Vamos cantar e nós estamos preparando o nosso coração para louvar a Deus e para esperar a mensagem da volta de Cristo através do Pastor Mark Finney. Não desistir. Coral, essa letra fala coração, cantem comigo e aonde quer que você esteja, diga para Deus o que nós vamos dizer agora juntos. Quero ouvir vocês. Vem comigo, congregação. Aproveita essa letra no seu computador ou na sua televisão e cante. Eu não desisto. E você? Tira do fundo do coração e agora cante bem forte juntos. Vai cedo. Vai cedo. Eu não desisto. Eu não desisto. Eu não desisto. Cante a univer que você esteja. Começa agora só com o coral. O coral pergunta e a igreja responde. Bonito coral. Espero agora a resposta de vocês. Galeria, cante comigo. Todos. Agora é só o coral. Vamos ouvir o coral. Coral, igreja e 10 mil auditores juntos. Coral, igreja e 10 mil auditores juntos. Eu creio que Jesus vai voltar. Amém? Você crê nisso? É por isso que nesse momento, Deus já escolheu a pessoa especial que irá apresentar a palavra de Deus, não só para Brasília, mas para todos os telespectadores que em auditórios ao redor do Brasil, ou pessoas que estão pela internet, ou pessoas que estão acompanhando a TV Novo Tempo, vão sentir mais do que nunca no coração, futuro com esperança. Com vocês, pastor Mark Finley. Boa noite e sejam bem-vindos. Eu estou muito feliz porque vocês estão aqui hoje à noite. E onde quer que você esteja assistindo a esta programação hoje à noite. Lá em Manaus ou em Belém, em Fortaleza ou Recife, em Salvador ou Curitiba, em Porto Alegre, em São Paulo, e em Brasília, nós lhe damos as boas-vindas hoje à noite. Agora, hoje à noite, o pastor Milton vai fazer um teste comigo. Ele me deu uma lista de cidades das quais eu não ouvi falar ainda. E ele me pediu a esse pastor americano para pronunciar esses nomes. E eu quero cumprimentar essas sete cidades hoje à noite. Mas eu preciso do meu público brasileiro que me ajude. Então, depois que eu pronunciar o nome dessas cidades com meu sotaque americano, Eu quero que vocês digam com o pastor Milton o nome da cidade que eu acabei de dizer, para que elas saibam que foi o nome delas que eu pronunciei. Então, escute agora para ver se o nome da sua cidade vai ser mencionada. Aqui está Poconé, no Mato Grosso. Poconé, no Mato Grosso. Poconé, me ajudem. Tá bom, Poconé, welcome tonight. Poconé, sejam bem-vindos hoje à noite. E cristalina no estado de Goiás. Goiás, sim. Goiás é fácil. Tá bom? Tá bom? Aqui está Cuiabá, no Mato Grosso. Cuiabá, capital do Mato Grosso. Cuiabá! Cuiabá! Mato Grosso, welcome tonight. Mato Grosso, bem-vindo hoje à noite. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Tá bom? Tá bom?